Se o PT tem o entendimento de voltar a governar o estado do Piauí em 2014, e aí com a possibilidade do próprio senador Wellington Dias vir a ser candidato ao governo em 2014, para nós é óbvio que em 2012 nós temos que priorizar uma política de aliança, justamente para viabilizar 2014. Aí no caso, essa política nós defendemos com o prefeito Elmano Ferra, que é o prefeito que tem administrado a cidade, nos moldes que o PT ao longo dos anos defendeu. É um governo participativo, recebe as lideranças, é o governo que pela primeira vez na história garante a amenda parlamentar para o legislativo que tem trabalhado e mantido o preço da tarifa até a saída efetivamente da integração dos ônibus, que é uma luta histórica do Partido dos Trabalhadores. Agora na sexta-feira, com o secretário Sérgio Vilela, lança um plano de desenvolvimento rural para a nossa capital, que nunca teve, nós temos que dizer que 90% do que é consumido nessa cidade, de frutas, de verduras, vem de fora, porque nós temos dois rios que as suas margens não têm sequer irrigações. Agora estamos apresentando um plano de desenvolvimento rural e como também resgatou o que ficou por 20 anos sendo engordo estadual, municipal, que foi o orçamento participativo e está agora em pleno processo de aceleramento. Então é essa, foi essa a posição do encontro estadual. Eu digo, trabalhando nesses moldes que nós estamos pensando, se formos vitoriosos, não é? Até porque o calendário eleitoral do partido que foi decidido no Diretório Nacional dar o dia 15 de janeiro para a gente decidir isso. Então o partido vai ter que, até o dia 15 de janeiro, decidir pela política de aliança ou não. Eu acredito que dessa forma nós poderemos chegar em 2014, retomando a base que foi montada no estado do Piauí nas últimas eleições, que é o PT, PTB, PSB e vários outros partidos na base de sustentação.